Fala galera, bem-vindo aí ao canal Arcade Mods Brasil, bem-vindos aí mais uma vez. Vou fazer um vídeo aqui hoje a respeito do Neo Geo CD Loader, Neo SD Loader do Furtek, que infelizmente não está fabricando mais, acho que o último lote ali passou aí pra galera, tá passando ainda esse mês, e aí ele mesmo parece que não vai fazer mais, mas o projeto dele é open source, então quem não comprou aí vai ter que esperar alguém pegar o projeto e dar continuidade aí. Mas vamos lá, o vídeo de hoje falando um pouco de Neo Geo CD, como vocês podem acompanhar aí no último vídeo que eu fiz de Neo Geo CD, a respeito do Neo SD Loader, na verdade, acho que deve fazer um ano, alguma coisa assim, né? E eu fiz um vídeo a respeito da montagem do Neo SD Loader no Neo Geo CD, né? No Neo Geo CD aí nesse modelo, né? E, enfim, desde então, né, eu acho que assim como eu, muita gente tem uma particularidade aí que é um pouco chato, né? Que o mod do Furtek, onde você monta aqui dentro, ele fica um buraco grande, né? Então, fica aí, ó, quando você monta lá, né, o Neo SD Loader, então fica lá um buracão, né? Então, toda vez que você abre com o compartimento, você vê ali as entranhas do seu Neo Geo CD, né? Pois bem, procurei, procurei aí, tentei comprar, não consegui na época, né, não tinha, enfim, até hoje não achei, Se alguém tiver aí, já souber dar um toque, né? Não tem nada aqui que dava uma disfarçada nisso, né? E aí, como agora fazem alguns meses que eu comprei uma impressora 3D, né? Eu resolvi entrar aí no mundo da impressão 3D, eu peguei e modelei um suporte pra mim, né? Então, aproveitar aí, pra quem não estiver vendo o vídeo aí, não é inscrito no canal, se inscreve aí, se gostar do vídeo, dá um joinha aí, se tiver crítica, fica à vontade aí pra escrever, dúvidas que eu puder responder, na medida do possível, eu respondo. Mais uma vez, o canal não tem intuito nenhum de fomentar grana, né? Então, quem gostar, dá o like aí, deixa comentário e quem tiver crítica, mete o sarrafo aí, que não tem problema não. Bom, vamos lá. Aí eu peguei e fiz, né, o meu próprio suporte pro Neo SD Loader, né? Então, nós vamos pegar aqui, eu fiz aí já dois, né? Nós vamos pegar e vou montar ele aqui pra vocês verem. Peço desculpas porque eu não tenho a minha salinha onde eu faço as minhas peripécias de eletrônica e afins, é uma verdadeira zona, né? Então, o que me resta aqui é o meu recanto do guerreiro. Então, eu tenho que improvisar aqui numa prateleira aí pra poder mostrar pra vocês, tá? Então, vamos lá. Eu já pré, né, desmontei aqui, meu, a parte de cima, né? Então, aqui, ó. Normalmente, né, quem tem o Neo SD Loader, é assim que ela é montada, né? Então, você parafusa aqui, põe esses três parafusos, né? Aqui, esse parafuso aqui não usa mais, esse aqui também não usa mais, mas esse aqui não usa, né? E bem como esses dois. Então, nós vamos aproveitar esses parafusos pra gente poder montar o nosso suporte. Então, eu vou pegar, vou, primeiramente, né, vou desmontar aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar a câmera ali pra mim poder fazer isso um pouquinho melhor, né? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, vou tirar aqui já o cartão. Vou tirar aqui o nosso cartão. Vou tirar aqui os parafusos, né? Os três parafusos. Normalmente, tá montado o Neo SD Loader. Então, eu tirei aqui o Neo SD Loader, né? Tá lá fora agora. Tirei o último parafuso. Então, a gente tem aqui, ó. É isso aqui, né? Que é as entranhas aí do Neo Geo CD. Deixa eu voltar aqui um pouco. Então, tá lá, ó. Original, né? E aqui tá o nosso Neo SD Loader, tá? Único problema, eu não tive, né? Óbvio, mas com certeza eu acredito que alguém vai ter, tá? Único problema é que o Furtek, quando ele vendeu isso aqui, né? Isso aqui vem colado aqui na placa praticamente, não literalmente colado, mas ela vem aqui, né? E você dá o ângulo aqui para ele poder passar no furo ali e você poder inserir o cartão e tirar, né? Pois bem, dependendo do ângulo que o seu tiver, se tiver diferente do meu, óbvio que ele não vai encaixar. Então, o que você vai ter que fazer? Ou abaixar um pouco ou levantar um pouco para ficar no mesmo ângulo para poder encaixar. Não tem como fazer um suporte que atenda um ângulo aqui do cartão slot. É universal, vai ficar um buraco gigantesco e perde total funcionalidade da plaquinha ali para esconder o buraco, né? Então, a hora, se alguém adquirir e for montar isso, só toma cuidado. Ah, não tá encaixando. Com certeza é esse ângulo aqui, ou ele tá maior ou menor, e aí ele não bate com a furação. O que você vai ter que fazer? Diminuir isso ou aumentar, tá? Não tem drama nenhum. Para quem já montou isso, sabe que não tem problema nenhum. Ele já foi feito, ó. Ele tem ali já prontinho, ele foi feito para ser entortado mesmo, tá? Então, tem só essa particularidade que não tem como eu prever como que cada um vai estar, né? Vou montar aqui, ó. Eu fiz duas, né? Fiz uma transparente aí, né? Transparente meio esbranquiçado e uma preta, né? Nós vamos montar a preta, tá? Então, ó, primeiramente a gente vai pegá-la aqui, ó. Ela tá óbvia, né? De ponta cabeça. Nós vamos pegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Dá um zoom aqui. Nós vamos pegar aqui, ó. E encaixar, opa, esqueci aqui, ó. Primeira coisa, perdão. Nós temos que tirar mais dois parafusos, ó. Este parafuso aqui, ó. Que nós vamos usar, né? Então, este parafuso e este último parafuso aqui, ó. Do lado aqui da engrenagem do lado esquerdo. Pegar o parafuso aqui. Aquele para ajudar ainda. Caiu no buraco. Então, com o suporte aqui, ó. Então, aqui a gente tem aqui, ó. A parte onde vai fechar o furo lá do fundo, né? Aqui passa o NEL SD Loader. Aqui tem que encaixar ali. Então, vendo ele assim, ó. De frente. O que nós vamos fazer? Girar ele 180 graus, ó. Ok? Nós vamos colocar ele aqui, ó. Ele vai encaixar aqui certinho, ó. Já encaixou, ó. Tá lá, ó. Vou colocar de novo, ó. Então, ó. Deixa eu voltar a câmera aqui para trás. Ó. Então, está assim. Nós vamos dar um tombo nele, ó. De 180 graus. Tá? Vai encaixar ele aqui, ó. Certinho. Ele encaixa aqui certinho, né? Esse pino aqui, ó. Ele tem um encaixe aqui, tá? Tem um outro encaixe aqui no fundo, ó. Esse aqui não, ele não pega, mas é mais para guiar, né? Então, ó. Nós colocamos ele na posição, ó. Tá lá já, certinho, ó. Não mexe mais. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar e nós vamos parafusar. Os dois pés, ó. Esse pé aqui. E esse pé aqui. Ok? Então, vamos parafusar ele aqui, ó. Já está furadinho, certinho. Não tem também drama nenhum. Então, está lá, ó. Já está parafusado, ó. Câmera. Então, nós já parafusamos esse carinha aqui e esse outro carinha aqui, ó. Então, ele já está já no lugar, ó. Ele já não mexe mais. Já está certo, tá? E aqui do outro lado, ó. Nós já temos já ele na posição dele certinho, ó. Não, só colocarmos lá. Só colocarmos lá. Fechou lá o fundo, né? Só colocarmos o Neo SD Loader. Tá aí, ó. Agora, o que nós vamos fazer? Depois que nós montamos a parte aqui do suporte, né? Da impressão 3D. A gente vem aqui com o Neo SD Loader, ó. Encaixa ele aqui, ó. Como eu disse, nesse momento aqui, ó. Se esse ângulo aqui estiver diferente do meu aqui, ó. Ele vai dar trabalho para colocar. Então, antes que foi colocar, não bateu certinho. Pega, tira. Entorta ele mais um pouquinho. Ou para frente ou para trás. Ou para cima ou para baixo, né? E coloca no lugar, tá? No ângulo que tiver aqui, ó. Do furo aqui do suporte. Ele vai encaixar perfeitamente, tá? Então, vai ficar certinho. Fez isso, ó. Ele encaixou aqui. A gente pode pegar e parafusar. Os outros três aí parafusos que é do leitor original. Ou seja, a gente usa aqui, né. O próprio parafuso do leitor. Para colocar o Neo SD Loader no lugar. Parafusar os outros dois aqui. Eu não pus aqui, tá? Mas, para não riscar a tampa aí, alguma coisa assim. Põe um paninho embaixo, né. Porque, às vezes, aqui você vai precisar apoiar. E, se tiver uma mesa ruim ou com sujeira, vai riscar a tampa do seu Neo Geo CD. Então, tá lá, ó. Tá lá o nosso Neo SD Loader no lugar. Tá lá, ó. Perfeitinho aqui, né. Os três parafusos, ó. Seguram ele. E os outros dois parafusos seguram o suporte. Então, todo mundo tá fixado. Ele tem uns... Vou pegar o outro aqui, ó. Ele tem esse suporte aqui, ó. Este e este outro. Porque esses dois lados que não tem parafuso, a própria placa do Neo SD Loader já acaba de ajustar ele no lugar e ele fica certinho. Ok? Então, fica bonitinho. E, aqui, agora, ó. A gente tem lá, né. O nosso Neo SD Loader. E, sem aquele buracão horrível, né. Que o Neo SD Loader acaba deixando. Vocês vão perceber, ó. Que tem, ainda aqui, uma pequena ranhura, né. Não tem como a gente deixar isso mais fechado. Por quê? Deixa eu achar aqui o cartão. Deixa eu coloquei o cartãozinho. Tá aqui. Se a gente, se eu deixar isso mais fechado, quando a gente for inserir o cartão, ó. Tem até um rasgo aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Tá? Mas, quando a gente for inserir o cartão, se eu aproximar isso aqui, o cartão não consegue entrar. Então, ó. E, de jeito que tá aqui, ó. Ele entra lá, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Mas, ó. Entrou perfeitamente. A hora que ele tá com o cartão no lugar, ó. Ele, praticamente, o buraco some. Tá? Então, é isso aí, galera. Enfim, né? A gente tem aí um acabamento aí pra poder tampar esse buraco aqui do NEO SD Loader. Tá aí, ó. Bonitinho. Bonitinho. Sem buraco. Acabamento 100%. E, aqui também, sem drama de montagem. São cinco parafusos. Todos eles você vai usar o parafuso original. Tá? Não fica forçando o NEO SD Loader em lugar nenhum. Ele fica livre aí, ó. Tá? E a gente tem aí o acabamento aí certinho. Beleza, galera? Então, valeu aí por assistirem ao vídeo até aqui. Se curtiu aí, mais uma vez, dá um joinha aí. Dá uma força pro canal aí. Vou deixar no link aí da descrição. Vou deixar, aliás, na descrição um link pra quem quiser comprar via Mercado Livre, né? Ou, se quiser, me chama aí no Facebook. Alguma coisa assim. E, por fora do Mercado Livre, é óbvio que é mais barato. Aí faz um pix e tá feito o negócio. Beleza? É isso aí, galera. Vou montar aqui agora de volta. E já era. Belezinha? Valeu. Um abraço pra todo mundo aí. Fiquem com Deus. Mac. Tchau, tchau. Tchau.